Ação do ano no sol se engana, o caminho no sol é Se o sol vai levar, a uma vez que o sol vai acabar O sol se engana, o sol se engana, o sol se engana O sol vai levar, o sol vai levar, o sol vai levar O sol vai levar, o sol vai levar, o sol vai levar O sol vai levar, o sol vai levar, o sol vai levar O sol vai levar, o sol vai levar, o sol vai levar O sol vai levar, o sol vai levar, o sol vai levar O sol vai levar, o sol vai levar, o sol vai levar O sol vai levar, o sol vai levar, o sol vai levar A CIDADE NO BRASIL